da IS2, quero agradecer quem tem nos acompanhado, quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção aí, no final do vídeo se gostou dá um joinha, compartilha, bom, hoje a gente vai mostrar aí como ajustar o sequencial das tabelas, os códigos e números do banco de dados, vamos lá então, bom, essa videoaula ela vale para qualquer um dos softwares da IS2, nós estamos falando aqui no IS2 Store né, mas vale para os outros também, então o que acontece, eu vou mostrar na tela aqui de pedidos aqui, que é o mais comum assim de acontecer, vamos abrir aqui então o sistema ele vai controlando o número aqui do pedido, o código do cliente, o código do fornecedor automaticamente, então eu estou aqui no 373, se eu incluir ele vai no 374 né, e eu vou indo a questão é a seguinte, vou até salvar, salvou o 374, então está salvo, se eu fechar e abrir de novo a tela está aí, a questão é a seguinte, até vou fazer isso para a gente ver aqui, vou abrir de novo nas temas de vendas né, principalmente, é comum de excluir uma venda né, então tem, aí o usuário vem aqui e exclui a venda né, aí quando ele vai incluir a próxima ó, o sistema vai sugerir a 375, por quê? porque ele não controla a exclusão, ele só controla na inclusão de um novo registro né, até porque ele pode ter vários usuários acessando o sistema né, então ele não faz isso, ele só vai aumentando outra situação que pode ocorrer isso aqui, é o usuário vir aqui e botar o número aqui né, aí ele também vai gerar algum problema na sequência ali né, então é bom sempre deixar o sistema gerar mas o que a gente vai ensinar aqui é como arrumar esse sequencial, para ele gerar de novo o 374 excluído, eu vou fazer também um aqui no cadastro de bancos aqui, só para a gente ver que também vale para o parte de gastro né, ó, o último é o 2, eu vou incluir o 3, teste né, vou excluir ele né, e se eu tentar incluir agora vai ser o 4, ó, então, beleza né, já sei que as minhas duas telas estão, para fazer esse procedimento a gente tem que fechar todas as telas aqui do sistema, não pode ter nenhuma tela aberta aí essa opção vai estar sempre no menu arquivo, reparação né, ou reparação de banco de dados né, mas é sempre essa palavra, reparação aí você vai dar um sim, ele vai dizer que pode ser demorado né, então tu dá, aí tu concorda, e ele vai dar o banco de dados, reparação ele vai ajustar o arquivo de sequenciais, que na verdade, né, é o que controla, essa sequência ali, aquela sugestão ali né, como as duas, aqueles dois registros foram excluídos, ele vai, ele vai ver qual que é o maior número para cada tabela e vai salvar, no caso do pedido, antes ele tinha como maior número 374, mas depois que a gente reparou, ele viu que o maior é o 373, então se eu incluir um novo agora, vai 374, ó a mesma coisa no cadastro de bancos, o maior era o 3 ali, que a gente excluiu, né, agora se eu tentar incluir, ele volta para o 3, ó até vou salvar aqui, ó, e ele salva o 3, né, e se eu incluir de novo o 374, ele vai deixar, ó vou salvar aqui, pronto, então, então, é assim que a gente tem que fazer, né, quando for reparar o banco de dados, né, quando tiver esse problema sequencial, repara o banco de dados sempre só num computador conectado, né, se tiver mais de um usando o sistema, só um conecta e ele sem nenhuma tela aberta, daí ele consegue fazer essa reparação certo, gente, obrigado, era isso, até a próxima